Olá, eu não entrei de fevereiro, tivemos aqui na paroga São Francisco de Assis o estudo do texto base da campanha da fraternidade e amizade social. Foram convidadas todas as lideranças, catequistas, ministros da Eucaristia e quem mais quisesse participar. Nós dividimos os participantes em grupo para que eles também colaborem nessa parte do iluminar, baseado nos textos bíblicos que conduz essa campanha da fraternidade. Esperamos que este trabalho seja um trabalho muito proveitoso para a nossa comunidade e que possamos colocar em prática tudo aquilo que a campanha da fraternidade nos pede. O momento decisivo da campanha da fraternidade é a ação. Não adianta nada estudarmos, conhecermos, se não colocarmos em prática. Estamos dispostos a agir?